Deixa eu começar aqui com a goleada dos Crias da Toca, time sub-17 do Cruzeiro, sapecou 6x0 pra cima do Goiás, o jogo em Nova Lima, foi a partida de volta das oitavas de final. Cruzeiro agora aguarda o desfecho dos outros jogos pra saber quem será o adversário das quartas de final da Copa do Brasil sub-17, jogo contra o Goiás, era a partida de volta das oitavas de final e o Cruzeiro fez 6x0 com dois gols do André, um gol do Davi Lucas, um do Pablo Neri, um do Caio Suassuna e um do Rayan Lelis. 6x0 então, um gol mais bonito do que o outro, time sub-17, jogou muita bola na tarde de hoje lá no Castor Cifuentes em Nova Lima e agora então vamos aguardar o adversário do Cruzeiro nas quartas de final da Copa do Brasil sub-17. O Cruzeiro voltou a treinar hoje, muita gente me perguntou até sobre Juan de Neno, hoje ele fez um trabalho interno, assim como um trabalho de recuperação, por mais que ele tenha jogado menos lá em Patinga, ele tinha reclamado de um incômodo, por isso foi preservado, então nenhuma necessidade de já na terça-feira forçar o atleta em um treinamento. Por exemplo, hoje o treino dos reservas foi um trabalho coletivo, um tático com o sub-20. Então a garotada naquela correria total, você não vai expor um atleta a esse tipo de treinamento, com ele se recuperando de um incômodo. Mas a expectativa é de que o Juan de Neno tenha condição normalmente de atuar no sábado contra a equipe do Tombense na partida de volta dessa fase de semifinal do Campeonato Estadual. Lucas Romero, volante, será julgado na próxima quinta-feira. A denúncia eu quero trazer aqui com detalhes, porque o Lucas Romero, ele foi em curso em três artigos. O primeiro ponto aí do TJD, da Federação Mineira de Futebol, é definir o que o Romero fez. Por que, por exemplo, vou abrir aqui, CBJD 2023, que é o Código Brasileiro de Justiça Desportiva. Vamos lá, os artigos, 250, parágrafo 1º. Vamos trazer aqui para definir o que o Romero fez. Praticar ato desleal ou hostil durante a partida, prova ou equivalente. E aí eles colocam, parágrafo 1º, 2. Então vamos lá. Constituem exemplos da infração prevista neste artigo, sem juízo de outros. Empurrar assintosamente o companheiro ou adversário fora da disputa da jogada. Então, beleza. Artigo 250, parágrafo 1º, 2. O 254, parágrafo 1º. E esse artigo aí, o 250, é pena de uma a três partidas. Aí vamos para o 254. Artigo 254, parágrafo 1º, 1. 2, 5, 4. 2, 5, 2. Praticar jogada violenta. Pena, suspensão de uma a seis partidas. É o primeiro, 2. Constituem exemplos da infração prevista neste artigo, sem prejuízo de outros. A atuação temerária ou imprudente na disputa da jogada, ainda que sem a intenção de causar dano ao adversário. Aí vamos para a denúncia mais pesada, que é o 254-A. Praticar agressão física durante a partida, prova ou equivalente. Suspensão de quatro a doze partidas. Aí esse é o pior. Parágrafo 1º, 1. Desferir dolosamente, soco, cotovelada, cabeçada ou golpes similares em outrem, de forma contundente ou assumindo o risco de causar dano ou lesão ao atingido. Então, o Romero praticou o quê? Foi agressão? Foi jogada violenta? Ou foi atostil? É uma denúncia que não é comum de se ver. Ou é atostil, ou jogada violenta, ou agressão. Então, o Cruzeiro vai trabalhar com a redução disso aí para o artigo de pena mais tranquila, ou menos pior. Por quê? Por mais que tenha um movimento, não acertou o varanda desse jeito aí que o árbitro veio para expulsar e etc. Então, o Cruzeiro trabalha com isso. E na pior das hipóteses, o que é normal de acontecer? Por exemplo, vamos lá que o Cruzeiro consegue comprovar imagens e etc. que não foi agressão, que foi uma jogada violenta. E aí, uma pena de um a seis jogos, que ele pegue ali três jogos. Já cumpriu um, teria que cumprir dois. O Cruzeiro vai recorrer e com o pedido de efeito suspensivo. E isso, na maioria dos casos, acontece. O efeito suspensivo é concedido. Aí, o Lucas Romero poderia atuar até que tenha o julgamento do recurso no pleno do TJD, da Federação Mineira de Futebol. Até lá, estaria liberado. E no pleno, você tenta novamente redução de pena e por aí vai. Enfim, vamos aguardar. Na quinta-feira, então, sete horas da noite, tem este julgamento. E para a gente fechar, Marcelo Moreno. Mantenham aqui o que eu disse. Que a ideia é que o Marcelo Moreno, a conversa é que ele venha, treine aí, utilize toda a Toca da Raposa 2, trabalhos também com o grupo, para se preparar para uma despedida. O Cruzeiro entende a importância do Marcelo Moreno por tudo que ele construiu. A princípio, a informação que eu tenho é que não seria uma contratação para ser opção no elenco de imediato. E aí, ficaria nesta história sendo encerrada. Claro que para treinar com o grupo, ali na Toca da Raposa 2, você tem que ter um contrato. Então, esse contrato, ele deve ter aí um tempo mínimo para que o Marcelo se prepare e fique em condições, ele que não joga desde o final do ano, que fique aí pronto para uma despedida, como ele sempre imaginou, com a camisa do Cruzeiro. Não sei se vai passar disso, com sinceridade. Vamos aguardar, essas conversas já estão realmente em estágio final.